Olá amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e hoje a gente vem trazer para você que na seleção de produtos da Gearbest que é uma parceira aqui dos nossos canais uma sala de promoção de produtos de qualidade ponta e tecnologia então eu vou estar apresentando aqui para você a gente vai seguir aquilo que a gente já faz aqui no canal das indicações na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link para você ser redirecionado para essa tela que eu estou te mostrando onde você vai ter uma série de descontos e uma série de produtos e marcas então vou começar a mostrar para você aqui nessa promoção como é que está funcionando aqui mais ou menos vamos lá então aqui ó primeiramente são as marcas então você pode escolher o produto aqui tipo você escolheu uma tv box você pode vir aqui uma impressora 3D e aqui em cima você vê a marca que você tiver opção aí pela marca a marca de cada um se você quiser um projetor de vídeo aí para a copa agora óculos a 4k então mais aqui são vários mais vários produtos mesmo aqui ó mais projetores e também para a copa aí e a marca aqui em cima nessa primeira etapa dessa página que eu estou te mostrando são as marcas então você pode verificar a marca que você gosta e vir aqui em ver mais você vai ser redirecionado para os outros produtos dessa marca se você descer mais um pouco vai começar a ver as promoções que realmente estão acontecendo aí igual de tablets e celulares e smartphones notebooks tudo aí para você certo então estou deixando aqui vou estar mostrando rapidamente uma coisa importante é você ver a quantidade quantidade de peças a quantidade de produtos que está disponível aí para você poder estar comprando eu vou estar deixando como eu disse na descrição o link você vai vir exatamente para essa página onde você pode aí está escolhendo todos esses produtos teclados mais produtos eletrônicos ó câmeras ip wi-fi câmera totalmente digital 1080p 720p então imprensoras 3d ó mais imprensoras 3d ferramentas então eu vou estar aqui lâmpadas luzes e projetos para sua casa aí de decoração eu vou estar deixando o vídeo aqui na descrição não vou falar muito até para não ficar muito grande que o interessante é você se posicionar aí no produto que você está interessado então lá você vai encontrar o link vai ser redirecionado você vai poder estar olhando com calma todos esses produtos caso você mesmo assim ainda tem alguma dúvida eu estou aqui à disposição para te ajudar na medida do possível ou você pode também estar entrando em contato diretamente com o pessoal da Gearbest que é uma parceira aqui dos nossos canais que geralmente responde muito rápido mas é uma oportunidade de vários preços de várias marcas com grandes promoções para você estar adquirindo aí nesse mês de janeiro de 2018 então no momento eu deixo para você aqui um grande abraço e até os próximos vídeos aí de seleção de produtos da Gearbest aqui nos nossos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma